Fala pessoal, nesse vídeo iremos aprender a gerar um disco customizado do Windows 11 onde vamos colocar diversos aplicativos e configurações prévias de modo que quando formatarmos um PC usando essa ISO, esse disco todos esses aplicativos que nós colocamos nessa ISO, ele vai vir junto então por exemplo, imagine que você tem um laboratório com 40 máquinas que você precise formatar esse laboratório com o Windows então você vai precisar também instalar aplicativos como LibreOffice Winscape, WinRAR, ou seja, diversos aplicativos se você gerar uma imagem customizada do Windows isso aí vai lhe poupar tempo na hora de você ter que instalar esse aplicativo manualmente já que quando você instalar o Windows, todos os aplicativos vão vir junto então vamos lá, primeiramente nós vamos baixar o CD ou a imagem ISO do Windows 11 então para isso vamos abrir aqui o navegador procurar por Windows 11 Download aí vai cair aqui no site da Microsoft.com podemos acessar aqui esse primeiro link do Google então vamos descer aqui nessa página, temos assistente de instalação temos a opção de criar mídia de instalação e temos também a opção de baixar a imagem de disco, o ISO do Windows 11 então vou escolher essa opção, selecionar aqui o Windows 11, Multi Edition clicar no botão baixar agora apareceu a opção de escolher o idioma vamos escolher a opção português Brasil confirmar e aqui aparece a versão de 64 bits posso clicar no link apareceu aqui a opção de baixar eu não vou salvar porque eu já tenho aqui na área de trabalho essa versão aí baixada pessoal, meu ambiente atualmente eu estou utilizando aqui a versão do Xumbuto Xumbuto 22 e nós vamos utilizar o VirtualBox para fazer toda essa instalação eu já tentei fazer esse procedimento em uma máquina real em um notebook e também um computador todos os computadores de empresa com OAM e não funcionou então eu não sei se você testando aí diretamente uma máquina real pode funcionar mas os meus testes utilizando a máquina virtual sempre funcionou mesmo no ambiente aqui do Linux então vamos fazer isso eu vou aqui abrir o VirtualBox e vamos gerar aqui um novo uma nova máquina virtual clicando aqui em novo vou chamar de Windows 11 vou deixar aqui na pasta padrão que eu guardo as máquinas virtuais não vou adicionar ISO agora mas vou deixar aqui a opção Windows 11 clicar em próximo vou deixar aqui 4GB e dois núcleos aqui de processamento clicar em próximo vou colocar aqui 80GB de HD mas aí você vai aumentar dependendo do quanto de programas que você vai instalar na sua versão customizada vou clicar em próximo clicar em finalizar feito isso eu vou aqui com direito configurações ver aqui novamente as configurações opções de monitor deixar na deixar na maior quantidade de vídeo possível não vou habilitar a aceleração 3D porque nós vamos instalar só alguns aplicativos simples e aqui em armazenamento se você ver aqui na opção de CD eu vou adicionar já o meu CD então vou procurar a imagem disco e vou aqui na área trabalho adicionar esse CD aqui em rede em vez de deixar NAT eu vou colocar modo Bridge utilizando aqui minha placa de Wi-Fi clico em OK posso startar aqui a máquina virtual vou colocar em tela cheia vou pressionar ENTER não pressionei ENTER no tempo certo aí então nem passou então vou pressionar CTRL R para reiniciar a máquina virtual pressionar ENTER agora e agora nós vamos fazer o procedimento de instalação do Windows normal então é como se você tivesse um computador real instalando o Windows aí então aqui eu vou escolher a opção teclado ABNT2 clicar em avançar instalar agora na opção de ativação vou colocar não tenho a chave do produto e aqui você vai selecionar a versão que você vai querer instalar por exemplo imagina num laboratório que você tem as máquinas a série AOM que já vem com Windows 11 Education no caso aqui vem com Windows Pro então pode escolher a opção que você desejar aí clicar em avançar aceitar os termos vem aqui na opção personalizada e aqui vamos gerar aqui em novo alguns algumas partições clicar em aplicar o Windows vai gerar aqui as partições básicas que ele necessita então podemos clicar em avançar agora está sendo instalado aí o Windows na máquina virtual eu vou avançar um vídeo aqui para não demorar muito então pessoal a instalação aqui acabou vou sair da tela cheia aqui eu já posso fechar aqui ou forçar o desligamento você só faz isso nessa tela aqui de reiniciar senão pode dar problema porque eu vou vindo aqui no Windows 11 e já vou criar um Snapchat aqui para caso eu precise voltar aqui no estado atual eu já tenho a instalação feita então posso aguardar dois cliques e voltar de novo na máquina virtual colocar aqui em tela cheia novamente pessoal esse processo vai demorar bastante eu vou fazer o seguinte vou sair aqui da tela cheia e já vou vir aqui nas opções de configuração de rede e já vou desconectar a placa de rede assim ele não vai tentar se conectar na internet baixar atualizações e também vou poder instalar manualmente o computador sem precisar de uma conta Microsoft vou maximizar aqui novamente tela cheia e vamos esperar a instalação aqui concluir após o sistema reiniciar algumas vezes aqui agora apareceu essa opção vou escolher Brasil e sim escolha aqui a opção do teclado ABNT2 caso seu teclado tenha a tecla alt gr cliquem pular para não adicionar outro layout então pessoal lembrando para você deixar a placa de rede da sua máquina virtual desligada e vai chegar nessa seguinte tela que não tem como avançar a não ser que eu conecte online só que acontece se eu conectar online eu vou precisar de uma conta Microsoft o que eu vou fazer então vou pressionar a tecla Shift F10 vai abrir aqui esse terminal do Windows 11 o CMD vou digitar o seguinte comando OOBE barra invertida bypass NRO pressiono Enter o sistema vai dar uma reiniciada e você vai poder fazer esse procedimento sem precisar de uma conta Microsoft e sem conectar na internet novamente a tela seleciono Brasil e sim escolho novamente aqui o teclado ABNT2 pulo o outro layout e agora vai ter a opção aqui de eu não ter uma internet então clico nessa opção usar aqui a opção de continuar com duração limitada vou colocar o nome do usuário no caso esse nome aqui vai ser apagado vou apagar esse usuário vou colocar aqui o usuário técnico vou digitar aqui uma senha qualquer por exemplo técnico tudo em minúsculo repito novamente a senha três perguntas de segurança eu também vou só digitar técnico em todas aqui nas opções então vamos sempre estar marcando não para usar o mínimo de recursos da máquina virtual e do seu computador usar só apenas obrigatórios ditação não outra vez aqui não novamente não e pronto aí já já vai aparecer a tela da área de trabalho então já está dizendo aí que vai demorar alguns minutos então vamos esperar a instalação terminou o que nós vamos fazer agora então vamos fechar aqui o Windows 11 ficar no menu desligar aqui porque agora nós vamos fazer aqui outro snapshot vou chamar aqui de post installation vamos iniciar novamente aqui o Windows 11 agora com o Windows iniciado nós vamos colocar o Windows no modo de auditoria para isso nós vamos utilizar um sistema chamado sysprep eu vou aqui abrir o bloco de notas e vou mostrar qual comando que nós temos que executar então vou abrir aqui o bloco de notas então basicamente nós vamos acessar a pasta a pasta do Windows né então nós podemos usar essa variável aqui o Windows de que ela vai acessar a pasta diretamente a pasta do Windows então se eu usar aqui o comando Windows R executar eu vou diretamente para a pasta C2 pontos barra withstand então aqui vou colocar um contra barra vamos acessar o system32 vou até aumentar aqui a fonte System32 e dentro do System32 vamos acessar o sysprep a pasta sysprep e dentro dessa pasta vai ter o sysprep.exe então através desse comando aqui nós podemos executar o sysprep que vai nos dar a opção de entrar em auditoria então já posso ir diretamente para a auditoria colocando aqui um espaço ctrl barra, audit de auditoria e reboot para reiniciar, então o comando todo fica dessa forma aqui vou copiar esse comando vou pressionar aqui a tecla Windows R que vai exibir essa opção de executar dou um ctrl V e ok o Windows vai fazer uma limpeza e vai reiniciar o Windows agora vai iniciar como administrador é importante você não deixe entrar na tela de bloqueio porque se entrar na tela de bloqueio não tem como desbloquear segundo o site da Microsoft então o sistema aqui iniciou no modo de auditoria então no modo de auditoria o aplicativo sysprep a ferramenta de preparação de sistema sysprep ela já vai aparecer aberta aqui então vamos deixar ela aberta porque nós vamos precisar já já então para isso nós vamos apagar a conta que existia antes então posso clicar aqui no menu iniciar configurações vou vir aqui em contas outros usuários temos aqui a conta técnico posso clicar em remove então excluir conta e dados excluir a conta posso fechar aqui eu gosto de ir no painel do Windows 7 digitando aqui painel de controle eu acho que está bem mais limpo aqui do que essa versão 10 então vai ter aqui contas de usuário contas de usuário gerenciar outra conta você vai ver aqui que só tem um administrador se eu fechar aqui outra opção também é você com a tecla Windows R digitar control user passwords to pressionar enter digitei control aqui com 2n então vai ver aqui que não tem nenhum usuário então cuidado se você for deletar por aqui pode ter o perigo de a pasta pessoal a pasta que fica aqui no meu computador este computador unidade C usuários não ser deletado já que é uma opção avançada então você teria que deletar manualmente aqui no caso aqui ó tem que ter só o usuário e o público posso fechar vamos fazer o seguinte agora vou com a tecla Windows R digitar por client MGR que aqui vai abrir a ferramenta de limpeza de disco pareceu que está aberto aqui ó vou vir aqui em mais opções poderia clicar em limpar mas aí ele vai mostrar a opção de desinstalar não vou mexer aqui e fechar clicar nesse botão de limpar a restauração de sistema excluir vir aqui em limpeza de disco marcar todas as opções e clicar em OK excluir aí ele vai fazer a limpeza e excluir arquivos desnecessários posso também aqui na pasta do Windows posso digitar aqui a variável temp entre porcentagens pressionar Enter e aqui eu já posso deletar todo que tiver aqui pressionando Shift e Delete para já não ir para a lixeira então ignora os arquivos que estão sendo usados ele já deletou alguns posso fechar fiz esse procedimento de deletar o usuário padrão usuário atual e também fazer a limpeza agora nós vamos usar essa janela aqui do SysPrep então vou escolher a opção OOBE e além disso pessoal aqui era para aparecer uma opção uma caixa de texto aqui para eu marcar a opção de generalizar só que nessa versão última versão do Windows 11 está um bug porque essa tela aqui está por cima esse menu está por cima dessa outra opção então o que eu vou fazer agora eu vou pressionar aqui depois de eu selecionar pressiono Tab ele vai aparecer a opção de generalizar pressiono Espaço ele vai marcar a opção de generalizar e vou vir aqui na opção de reiniciar e vou escolher desligar então é importante marcar desligar clicar OK então nessa opção ele vai fazer mais algumas limpezas e vai entrar na fase de generalização que é necessário para nós gerarmos aí nossa imagem ISO então pessoal se você fez o procedimento correto então a máquina vai ter desligado eu vou aqui já criar um novo snapshot e chamar de Generalize então agora eu vou iniciar aqui novamente o Windows 11 e nesse processo agora com a máquina generalizada nós vamos poder instalar todos os aplicativos que nós queremos no caso aqui eu vou só instalar o Python e o Venom como demonstração então o meu CD ele já vai vir com o Python instalado e já vai vir com o Venom instalado também então pessoal depois de reiniciar apareceu novamente a opção aqui escolher Brasil e Sim então nós vamos ter que cadastrar novamente um usuário só que dessa vez esse usuário vai ficar na ISO customizada então eu vou escolher aqui novamente a BNT2 pular só que nessa opção já aparece o que eu não estou em internet continuar com a configuração limitada então aceito esses termos aqui coloco o nome do usuário eu vou colocar técnico mas aí vai depender de como você quer gerar esse ISO customizado então esse usuário aqui ele vai ficar sempre disponível aqui na máquina depois de você formatar o computador esse usuário já vai vir para o padrão então escolhe o nome aí que você quiser clico aqui em avançar vou colocar a senha vou colocar aqui as três perguntas de segurança aqui também vai depender de como você quer gerar isso você pode colocar qualquer nome significativo aí para vocês então vou sempre aqui escolher a opção não meu teclado aqui parou de funcionar mas vou clicar em não com o teclado e pressionar enter descer aqui na opção apenas obrigatório pressionar espaço dá enter não pressionar espaço e dar enter novamente aceitar aqui novamente eu vou marcar não não sei porque o espaço aqui para funcionar o mouse não está funcionando mas eu vou seguir aqui nas opções usando o teclado mesmo então aí vamos esperar o computador terminar o processo é a primeira vez que eu vi ele travar naquele momento acredito que é porque a gravação de vídeo aqui deixa o computador muito lento o Windows completou o processo então aqui já aparece essa tela eu vou desligar aqui para gerar um novo snapshot então a máquina desligou eu posso colocar aqui o postgen vou iniciar ela novamente que iniciou novamente digito a senha do usuário que eu cadastrei e estamos aí com a versão do Windows 11 aqui limpa com desktop já pronto então o que nós vamos fazer aqui eu vou sair da tela cheia e nós vamos fazer o seguinte agora você vai instalar os aplicativos que você quer na máquina aí então pode ser qualquer aplicativo da forma que você bem desejar no caso aqui eu já tenho um pendrive eu vou já copiar esses dados do pendrive eu posso vir aqui em dispositivo USB selecionar o pendrive aqui ele vai aparecer aqui eu copio os instaladores que eu quero e depois instalo eu posso também ativar a internet se quiser e acessar o Edge que é o navegador que existe aqui no momento e baixar os aplicativos que eu quero então eu aconselho você estar usando o pendrive que já é tudo certo para você estar mexendo o mínimo aí no Windows e assim alterar menos coisa então pessoal já passei aqui com o pendrive esses três programas aqui que eu vou instalar que no caso é o Python o Venue Slave com o instalador aqui do Venue interno isso aqui vocês podem ver no vídeo que está disponível no card e o Venue é um sistema aqui para gestão de laboratório então faço de conta que esse computador aqui é uma máquina comum de um laboratório que precisa ser controlada pelo master também um driver aqui então eu vou começar instalando o Python então só dar dois cliques escolher a opção de path customização deixar o PIMP instalado instalar como para todos os usuários marco sim enquanto o Python está sendo instalado já vou abrir aqui o AutoVenue a versão para Windows Slave então já coloquei aqui o Venue instalador no formato certo posso até mostrar aqui as extensões então vou copiar aqui esse endereço abro meu terminal CMD aqui no modo super usuário com o administrador vou navegar com CD até aquela pasta ver se o Python aqui terminou o Python aqui foi instalado com sucesso posso clicar no botão fechar então aqui no terminal vou digitar install.bat conforme no vídeo sobre o Venue e ele vai instalar aqui o instalador do Venue de forma sem precisar do master e também de forma silenciosa enquanto isso enquanto está processando aqui a instalação do Venue eu já vou abrir aqui as configurações vou vir aqui personalizar vou escolher aqui o modo dark para a minha ISO já iniciar no modo dark também vou vir aqui em plano de fundo vou escolher aqui essa imagem aqui já para ficar com padrão então você pode customizar da maneira que você quiser instalar as aplicações que você quiser que vai funcionar então vamos esperar um pouco a instalação terminou posso digitar o comando S para sair então já tenho essas duas aplicações instaladas vou pressionar Shift e Delete para não ir para a lixeira e agora vamos instalar esse drive então é importante que vocês vejam a questão de conflito de drives porque você pode estar instalando o drive aqui e que se você for instalar depois SCD customizado em uma máquina que dá conflito vocês podem ter algum problema com relação a isso então instale o mínimo de drive possível ou instale os drives que você acha que vai funcionar por exemplo estou gerando aqui na teoria uma imagem customizada do Windows e que essa imagem só seria usada em uma marca específica do computador e que esse drive vai funcionar sempre que eu usar essa instalação então o que eu vou fazer aqui geralmente o drive tem uma extensão aqui INF que é um arquivo de instalação posso clicar com direito instalar aí eu vou estar instalando o drive específico que não está com o hardware aqui na máquina virtual mas quando você passar para a máquina física esse drive vai ser reconhecido então deu isso clique ok posso fechar aqui essa janela e agora sim faça de conta aí que temos a versão customizada vou até deletar aqui esse item aqui então você pode customizar da maneira que você bem entender aqui no caso eu deixei no modo dark você pode por exemplo estar desinstalando aplicativos que você não quer por exemplo vem alguns bloatwares aqui no Windows você pode vir em aplicativos instalados e remover alguns aplicativos por exemplo aplicativo de clima então eu vou clicar aqui desinstalar desinstalar aí o aplicativo vai sendo instalado você vai estar deixando a sua imagem mais limpa por exemplo aqui o editor de vídeo posso desinstalar e aí vai depender de como você quer fazer então você instala todos os aplicativos que você quer ir e vamos no final fazer algumas limpezas por exemplo eu vou acessar a pasta aqui temp deletar tudo que foi instalado aqui com shift delete veja que o venue aqui já está instalado está disponível fechar aqui o on drive iniciar novamente aquela ferramenta de clean mgr para fazer algumas limpezas então posso limpar clicar no botão limpar ele vai fazer a limpeza clique em ok excluir arquivos e por último pessoal eu vou vir aqui também no menu iniciar configurações contas outros usuários e adicionar uma nova conta aqui então como eu estou offline ele vai pedir aqui alguns dados ele já vai criar um usuário offline um usuário local então vou colocar aqui chamar de aluno vou colocar uma senha escola algumas perguntas de segurança avançar o usuário aluno foi criado e veja aqui em opções de conta tipo de conta que esse usuário aqui é um usuário padrão não é um usuário administrador então ele não vai ter privilégio de instalar programas assim você evita que o aluno possa estar modificando opções da do cd então por exemplo eu posso já aqui vir no menu iniciar clicar em técnico clicar em sair vir aqui no login já escolher o aluno para ele já gerar a pasta padrão dele novamente aquelas opções marco não aceitar não e aceitar não novamente aceitar e aqui já iniciou o ambiente do aluno então eu posso clicar aqui em configurações posso vir aqui em personalizar vou escolher também um tema dark vou escolher o mesmo plano de fundo aqui se você ver o venue aqui já vai estar funcionando para o aluno no menu iniciar aqui se você vinha você veja que o aplicativo clima ficou instalado aqui no usuário e também esse aqui então eu posso deletar desinstalar então tudo que você fizer no técnico no administrador você para cada usuário você tem que fazer porque alguns aplicativos são instalados localmente para cada usuário no caso aqui desses dois aplicativos eles ficam locais já alguns aplicativos eles são instalados globalmente por exemplo o Python eu escolhi a opção de instalar globalmente então ele está aqui com a opção posso até colocar o dele aqui para ficar com um atalho para caso o aluno queira usar então aqui é só um exemplo você vai customizar da forma que você querer da forma que você quiser então eu vou vir aqui e adicionar esse atalho aqui fiz isso vou sair novamente aqui do usuário voltar para o usuário aqui tem permissão então esse usuário aluno como é um usuário comum ele não vai poder instalar programas e não vai poder fazer nenhuma tarefa de super usuário então volta aqui para técnico digito a senha do técnico e aí pessoal posso também usar a opção do gpedit então eu vou vir aqui vou vir aqui com a tecla Windows R e vou digitar gpedit.msc então vou escolher aqui a opção configuração do usuário modelos administrativos painel de controle personalização então aqui eu vou na primeira opção dar dois cliques vai aparecer aqui algumas informações impedir a alteração de esquema de cores então eu vou habilitar então o aluno não vai poder mexer no esquema de cores então avançar impedir a alteração de tempo vou habilitar também impedir a alteração de estilos visuais habilitar proteção de tela não vou marcar proibir tamanho de fonte vou habilitar para não mexer no tamanho da fonte impedir a alteração de cor habilitar impedir a alteração do plano de fundo o aluno não está colocando qualquer plano de fundo lá no no laboratório então próximo impedir a alteração de ponteiro de mouse vou habilitar também impedir a alteração de proteção de tela vou habilitar também impedir a alteração de som proteger proteção de tela vou só avançar tempo limite também avançar carregar tema específico e ok terminei as curações ou seja agora o usuário aluno também o usuário atual não vou poder mais modificar o tema aqui vai ficar um tema fixo mas compensação o usuário super usuário o técnico ele vai ter opção de abrir o gpeedit quando ele quiser já o aluno não o aluno não vai ter opção de mexer nessas curações então instalou os apps as contas de usuário tudo que você quer tudo que você quiser fazer na ISO você vai desligar então vamos desligar aqui e agora eu vou criar aqui um novo snapshot vou colocar instalar apps e agora pessoal vou vir aqui em configurações na máquina virtual vou vir aqui em armazenamento e vou criar um novo disco rígido aqui então vou clicar com direito disco rígido então vou acrescentar um novo disco melhor criar clicar aqui na opção criar vou criar um disco aqui de vou deixar 80 GB mesmo já que é dinâmico vou deixar aqui como extra escolher e aqui o disco já foi adicionado então posso clicar em ok vou iniciar novamente o Windows fazer o login aqui como técnico vou vir agora aqui no menu na verdade na ferramenta Explorer vou vir aqui em este computador veja aqui que eu não tenho ainda o disco rígido adicionado o que eu posso fazer posso pesquisar aqui por discos vou colocar só disco o melhor disco e vai aparecer aqui criar e formatar partições vou abrir aqui o gerenciador de disco então vou clicar em cancelar aqui veja que eu tenho um novo disco aqui só que não está formatado então vou clicar com direito com o melhor aqui em cima inicializar disco então marcar GPT ok o disco foi inicializado clicar em cima aqui gerar um novo volume simples avançar posso deixar essa opção mesmo avançar atribuir a letra mais próxima aqui deixar NTFS e vou chamar isso aqui de extra clicar em avançar e concluir então agora eu tenho um novo disco aqui um disco extra e esse disco que eu vou usar para gerar a minha imagem ISO na verdade a minha imagem win e depois a minha imagem ISO para isso eu vou já criar uma pasta aqui chamada scratch que é a pasta que vai ser necessária na geração da win vou voltar aqui e na unidade de ser dois pontos eu vou renomear para ficar mais fácil de utilizar então eu vou vir aqui ó renomear vou chamar de windows então posso agora fechar desligar então vou aqui adicionar o título aqui no snapshot então vou iniciar novamente mas antes disso eu vou em configurações armazenamento e veja aqui que o CD já está adicionado caso não tenha você tinha que escolher aqui um CD do Windows 11 com esse CD inserido nós vamos iniciar o Windows com o CD então vou dar dois cliques para abrir a máquina virtual vou pressionar a tecla F2 ele já vai entrar no menu no menu do VirtualBox então vou escolher aqui Bootman Ninja e já vou escolher o FBbox CD ou seja ele vai iniciar a máquina virtual pelo CD parecido com uma formatação então vou pressionar Enter agora está aparecendo as configurações do CD mas esse CD eu não vou utilizar para formatar a máquina e sim para gerar uma imagem para gerar uma imagem ruim que é uma imagem compactada seria o snapshot do HD atual aqui HD da minha máquina virtual então vou pressionar a tecla Shift F10 então vai abrir aqui a janela do Windows posso até aqui aumentar aqui em editar propriedades aumentar a fonte então vamos lá vou digitar o primeiro comando é o diskpart que é a ferramenta de disco em terminal do Windows pode ficar travado um tempo e você pressiona o Enter e já vai aparecer o display então se você clicar digitar list voo ele vai aparecer todos os volumes disponíveis então veja que eu tenho o volume 1 que é o C veja que eu tenho também o volume 4 que é o S então nós vamos utilizar esses dois volumes às vezes acontece de o volume não estar montado aqui com a letra por exemplo o volume 2 não está montado o que você faria então você pode digitar o seguinte comando select voo tudo menúsculo select voo 2 por exemplo o volume que eu vou selecionar e vou usar o comando assign letter ou seja colocar uma letra assinar uma letra e vou escolher a letra F pressionar Enter atribuir a letra posso colocar o comando list voo novamente veja agora que eu tenho a letra F atribuído nesse volume mas nós vamos precisar só do disco só do volume 1 que é o C e o volume 4 que é o D que é o volume S então eu vou já sair daqui com o S mas vou deixar essa tela aberta para nós visualizarmos o disco C e o disco D então vamos usar outro comando agora que é o comando disme esse comando ele vai gerar uma imagem um win que é um snapshot do HD só com os dados da instalação e do Windows ou seja é bem melhor do que você fazer um clone do HD completo então com a ferramenta disme eu digito disme espaço barra capture image ou seja vou fazer uma captura de imagem do HD vou escolher aqui vou digitar barra image file ou seja eu vou indicar onde é que essa imagem vai ser salva então dois pontos vou salvar na unidade de barra e vou chamar essa imagem de install.win esse eu já vou deixar nesse padrão aqui install.win que é o padrão do CD de instalação todo CD de instalação do Windows ele já vem com uma imagem feita das versões originais e fica guardado nesse arquivo aqui install.win então eu vou dar um espaço digitar capture de ou seja nós vamos dizer qual o disco que nós vamos capturar vai ser o disco c2.barra vou agora nomear essa imagem então barra name dois pontos entre aspas duplas eu vou colocar aqui win custom ou seja uma versão customizada do Windows então espaço novamente scratch d eu vou indicar qual diretório eu vou usar esse diretório ele vai ser usado para fazer compactações diversas otimizações então vou indicar o d dois pontos scratch que é justamente a parte que nós criamos lá na unidade extra depois disso vou dar um espaço barra compress para comprimir essa imagem digitar max para compressão máxima barra check integrity para verificar a integridade do disco barra verify e barra bootable para que o boot vá junto então pressiono enter então o dismo vai começar a fazer aqui a cópia a imagem do Windows e vai jogar aqui no disco oeste então pessoal veja que já está em 1% já começou a salvar essa parte aqui vai ser um procedimento muito demorado inclusive depende de quais programas você instalou quanto mais coisa você instalar mais vai ficar gigante a sua ISO então é importante você verificar o HD verificar se tem espaço porque senão pode dar um erro na máquina virtual e ela travar já aconteceu isso aqui comigo então verifiquei sempre se o HD tem espaço para você fazer esse procedimento o HD 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 Tchau, tchau.